No Tag de Volta, galera, vamos para mais um vídeo, dessa vez com muitas novidades, surpresas aí que o Grêmio está preparando e também dentro dessas surpresas o novo uniforme que pode ser revelado. Isso mesmo, o Grêmio anunciou aí, divulgou nas suas redes sociais que pode estar fazendo aí... Pode não, né? Ele vai fazer o anúncio do seu uniforme, o terceiro uniforme oficial, a nova camisa do Grêmio. E o que a gente vai falar sobre isso? Além de fazer essa divulgação, o Grêmio também vai estar preparando uma live especial aí por conta do aniversário de 117 anos. Vou mostrar aí para vocês a postagem lá no Twitter, que foi feita pela página oficial do Grêmio. Que é isso aqui, ó. No próximo dia 15 de setembro, o nosso clube completa 117 anos. Mas, neste momento atípico, planejamos uma programação especial para nossos torcedores. Acesse a programação completa. Temos o link aqui, que a gente vai acessar aqui depois. Porém, a gente vai ver essa imagem que eles postaram, velho. Olha essa imagem. Deixa eu só diminuir um pouco para vocês conseguirem enxergar. Então, aqui temos o planejamento do Grêmio. A imagem, né? Mostrando aqui, então. Na segunda-feira, dia 14 de setembro, duas e meia da tarde, rasteamento solene da bandeira, às 19 horas. Sessão solene do Conselho Deliberativo. Do dia 15, na terça-feira, no aniversário do Grêmio, teremos a live. Onde, nesta live, teremos participações de Cavani. Não estou brincando, não é o Cavani, mas é parecido, hein? O Victor Clay, que canta aquela música. Ô, sal. Mano, esse é o cara. Ele vai estar ali, junto com o Borghetti e Vera Louca. Vai ter alguns shows, algumas músicas tocadas. Vai ter aquele bate-papo legal. Porém, teremos a apresentação do novo uniforme. Cara, eu não estou ficando iludido, tá? Quer dizer, eu já estou iludido. Vocês também estão iludidos. Mas, caras. Olha, vou mostrar de novo. Olha aquele uniforme ali. É celeste, cara. É celeste. Tá? Pode ser uma camisa especial aí, para a chegada, de repente, também, do Cavani? Mano, é eu que estou falando isso. É uma exposição minha. Que eu já vi em grupos de WhatsApp, pessoas comentando também. Não estou querendo insinuar que seja de fato. Mas, teremos uma camisa nova e praticamente celeste. Provavelmente, né? Vai ser celeste, sim. A camiseta. E, velho. Já falo. Já falo, porque eu estou sonhando alto, tá ligado? Mas, vamos continuar. Dia 22 de setembro, terça-feira, 11 horas. Homenagem aos atletas campeões. Farroupilhas, de 1935. 27 do 9, às 11 horas. Missa Campal, em homenagem aos 117 anos. Transmissão vai ter, então, no Premiere, na Grêmio TV. Music Box Brasil, o canal 623 da NET. YouTube, Facebook e TikTok também. Beleza? Mano, o que eu estava falando para vocês é o seguinte, gurizada. É o seguinte, tá? A gente já viu, em alguns clubes, ter algo, uma apresentação, algo que, às vezes, a torcida não esperava. Uma apresentação surpresa, sabe? Ah, mano, ah, vamos mostrar aqui a apresentação dos jogadores ali. Ah, renovação do Ferreirinha. Contratação do Diogo Barbosa. Tá ligado? Ah, mano, vai mostrando todos da temporada, de repente. O Robinho, o Everton, vai mostrando os caras. E, por último, aparece... Edson Cavani. Imagina se acontece uma coisa dessa, cara. Não é algo surreal. Não, não é algo surreal. É o quê? É difícil acontecer? É difícil. Eu não estou falando que vai acontecer. É algo difícil? É. Isso aqui é uma coisa que eu estou conversando com vocês. Cara, coisa da minha cabeça. Que poderia acontecer nesse anúncio, na apresentação oficial aí, de aniversário do Grêmio, né? O anúncio também, de jogadores como o Cavani, senhor da Estrela, vestindo já camisa celeste nova. Mano, ia ser uma coisa fantástica. Óbvio, cara. Óbvio que a gente tem que botar os pezinhos no chão. Então, a gente tem que estar preparado para acontecer de ele não vir. Pode ser. A probabilidade, acho que é maior, dele não vir. Acho, né? Tipo, segundo o Grêmio em si, né? Mas, por baixo dos panos, pode ser uma grande surpresa aí a contratação de Edson Cavani. Beleza? E também aqui, manos, temos aí no site do Grêmio oficial também, né? Toda a... Falando sobre todo o evento, como é que vai funcionar, tudo. Daí, ali, explicando também o que a gente já tinha visto na imagem, né? A transmissão vai ser só no dia 15, né? A live começando às 8 horas. Participação ali do Renato Borghetti, Vera Louca, banda, né? O Vitor Clay. Transmissão pela Grêmio TV, canal Music Box, fanpage no Facebook, TikTok e no canal Premiere também. Beleza? Então, o vídeo foi esse. Foi mais para dar esse aviso para vocês, galera. Ficarem sintonizados. Dia 15 ao dia. Dia 15 a gente vai estar mais iludido, cara. Que não sei o quê. Eu vou estar assim, ó. Meu Deus do céu. Eu não sei o que vai acontecer nesse dia. Vou comprar pipoca. Vou tomar um refri, mano. E vamos ficar vendo aí, esperando acontecer alguma mágica. Se até o dia 15 não for nada decidido pela parte do Cavani, né? Então, vamos ficar bem ligado no que vai estar acontecendo. Fechou? Manos, e não se esqueçam. Se inscrevam no canal para não perder nenhum vídeo que eu vou estar sempre trazendo aqui para vocês. Não só do Grêmio, tá? Eu sou gremista, mas eu vou trazer também conteúdo de futebol em geral. Ative as notificações para não perder nada. E me segue no Instagram. Pode me mandar um story lá. Responder algum... Comentar alguma foto, mandar DM, que eu vou tanto responder. E lá no Twitter, no tag fut. Fechou? Forte abraço, então, galera. Até o próximo vídeo. Tamo junto. É nóis. Fui. Abraço. E até amanhã. Tchau. 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 Obrigado.